Oi, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra falar do terceiro teaser da quarta temporada de Stranger Things, que saiu no último fim de semana. Já falei aqui dos teasers anteriores, eu vou deixar aqui no card, então não esquece de seguir o canal, que eu tô sempre trazendo vídeo das novidades. No último sábado, dia 25, a Netflix fez o Toodun. Inclusive, Netflix, nunca te critiquei, nunca te critiquei, cara. E aí, o que é esse Toodun, pra quem não sabe? É um evento anual em que eles divulgam novidades. Claro que tivemos a WitcherCon, mas nesse Toodun a gente teve trailer de Sandman, divulgação de Stranger Things, divulgação de várias outras séries, e um novo teaser de Stranger Things. Então, eu vou falar primeiro, dar uma sinopse do que acontece nesse teaser, e depois eu vou trazer a interpretação pra vocês. Primeiro, ele começa com uma casa, uma belíssima casa. Ali, entre os anos 50 e 60. E aparece essa família, aquela típica família perfeita americana. Casal, dois filhos, todo mundo sorridente, cabelo no gel, roupa encomada, aquela coisa belíssima. E eles estão se mudando pra essa nova casa. Detalhe, o nome do trailer é Creel's House. Lembrando que estamos no 3 de 4. Provavelmente, no Stranger Things Day, ainda esse ano, vai sair o trailer oficial da série, com uma data. Porque a gente sabe que vai ser 2022, mas não temos um dia exato. O que acontece? Temos aí essa casa, e essa família, aparentemente tudo perfeito, tudo muito bonitinho, tudo muito feliz. Mas, numa rápida visualização da rotina deles, a gente vê que tudo nem é tão feliz assim. Pra começo de história, eu gostaria de falar um pouco do momento em que eles entram na casa. Quando você tem uma cena como essa, você tem duas opções. Uma, mostrar do ponto de vista do observador, como por exemplo, lá na Residência Hill, na Mausão da Residência Hill, sabe? Quando ela abre as portas, a gente tem aquele vislumbre da escada e tal. Aqui, a gente vê um pouco diferente. A gente vê por dentro. É como se nós fôssemos um observador, que está do lado de dentro, vendo eles entrarem. Isso dá a ideia de que tem alguém observando eles lá de dentro. Pode ser alguém ou algo, já que estamos falando de Stranger Things. Mas, eu não acho que isso tenha sido aleatório. Esse tipo de coisa é comum em filmes do gênero de terror. E aí, tá, eles entram na casa e as coisas começam a... Luzes começam a piscar, o rádio começa a fazer um barulho. E também, a menina, a criança, ela vê um animal morto. Mas não é só um animal morto, é um animal assim, esfolado, uma coisa bem grotesca. Estilo que o Demogorgon faz mesmo. Luzes piscando, pá, 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 bum! Corta pra o pai em pé e os filhos aparentemente mortos no chão. Depois disso, corta pro futuro. Temos a nossa querida turminha entrando nessa mesma casa, obviamente, décadas depois. Detalhe, não temos todos eles. O Steve, a Nancy, o Dustin, o Lucas e a Max estão naquele momento. Eles estão entrando na casa. Foca numa bolsa, eu vou já falar dessa danada dessa bolsa. E aí, o Steve pergunta, tá, que tipo de pista? O que a gente vai achar aqui? O Dustin faz uma piadinha ali do Sherlock Holmes e eles continuam procurando alguma coisa ali dentro daquela casa. E aí, aparentemente, mostra o que me parece ser um ático com um relógio. Sabe aqueles relógios antigos de parede? Vai focando no relógio. Aparentemente, tá chegando meia-noite, mas não tem como ter muita certeza. Vai chegando meia-noite, mundo invertido. Ele troca pro mundo invertido e o trailer acaba. É um teaser curto, de um minuto e quinze, um minuto e pouquinho, mas já dá pra gente tirar muita coisa daí. Então, primeira coisa é uma interpretação, não é nenhuma teoria. Ano passado, setembro de 2020, a conta oficial The Stranger Things, no Twitter, divulgou uma lista de novos personagens. Inclusive, temos até o Jamie Campbell Bauer. Ele vai fazer um novo personagem nessa quarta temporada. E, dentre esses personagens, temos o Victor Creel. Sim, esse nome agora faz sentido. Ano passado, quando essa lista saiu, realmente não dava pra dizer muita coisa. Mas os próprios showrunners já divulgaram que essa casa, esse lugar, vai ser importante nessa temporada. Então, quem é o Victor Creel? Ele é definido pelo próprio Twitter como um homem perturbado e intimidador, internado numa instituição psiquiátrica por um assassinato horrendo cometido ali na década de 50. Um dia antes de tudo, ou seja, no dia 24 de setembro, a Netflix divulgou também, na conta The Stranger Things no Twitter, um mini teaser. Você lembra daquele lá da sala de controle? Só que o da sala de controle ainda deu pra tirar mais coisa. Esse não. É meio que um vislumbre de uma notícia de jornal, em que mostra essa casa. E temos uma manchete e o Victor Creel na capa, obviamente, do jornal. E a manchete tem um nome que tá apagado e diz assim. Alega que espírito maligno matou sua família. Ou seja, o Victor matou sua família, né? E ele alega que não foi ele. O que a gente pode ter? Pode ser que ele só seja um louco, mas considerando que a Stranger Things, a possibilidade disso ser real, é muito pequena. Ou pode ser que ele tenha sido o primeiro habitante de Hawkins a ter um contato com o Upside Down. Quem sabe ele também não foi vítima do Mind Flayer. Um detalhe é que nos quadrinhos, em um momento da vida dele, eu não lembro se ele furou os olhos ou se ele arrancou os olhos, mas assim, ele fez algo que ele não pudesse mais enxergar. Ou seja, provavelmente ele tinha muitas visões. Então, vamos ver mais dele. Detalhe, o Victor que a gente vai ver mais nessa temporada vai ser o Victor muitos anos depois desse massacre com a sua família. Até pelo casting que já foi divulgado. Pode ser que a gente veja um pouco mais dele com relação ao Billy, não sei. E pode ser também que a história da família dele explique mais do laboratório. Mas, por enquanto, isso é teoria. A bolsa. O que acontece com essa bolsa? Se vocês repararem, todos os personagens principais nas últimas temporadas usaram bolsas de costas. Nessa cena desse teaser, a gente vê o Steve com essa bolsa. Como é que eu sei que é o Steve? Dá pra ver pelo sapato. Ele chega a tacar a bolsa no chão. E aí, a câmera foca nessa bolsa. Tem algumas coisas importantes nela. Primeiro, temos um patch ali, uma aplicação do Ghostbusters. Referência, a própria série já fez referência antes da Ghostbusters. Tem um outro patch com o símbolo de um átomo. Aparentemente um átomo. Ou seja, deve ser alguma coisa de algum clube de física da escola. E algumas coisas ali embaixo, que eu não sei se são baterias e um walkie-talkie. Aparentemente, se você parar pra pensar, essa bolsa é a cara do Dustin. Então, teria lógico que a bolsa ser do Dustin. Mas, se é do Dustin, por que tá com o Steve? Eu fiquei com isso na cabeça e, por enquanto, eu não tenho uma resposta pra isso. Mas, eu não acho que isso seja completamente aleatório. Acho que ainda tem alguma coisa ali importante que relacione, não necessariamente a bolsa, mas alguma coisa que envolva a presença dela ali naquele lugar, no chão especificamente. Ou não, pode ser que eu esteja errada. O relógio. Esse relógio pode significar três coisas. Uma, representando a questão de passagem no tempo. Já teve um trailer anterior mostrando o Hopper. Então, provavelmente, teremos uma viagem no tempo aí. E pode ser que esse relógio seja uma referência. Pode ser uma referência à passagem do tempo no mundo invertido. Por quê? Aparentemente, o relógio, quando ele muda pro mundo invertido, ele vai passando mais devagar. Pode ser que isso seja apenas pra impacto, tipo uma câmera lenta em geral. Mas, já existe essa teoria de que o tempo realmente passa de forma bem diferente. Que ele passa de forma um pouco diferente, pelo menos, acho que isso já ficou um pouco claro. Mas, o quão diferente a gente ainda não sabe. Existe uma teoria também de que o mundo invertido seria um futuro distópico. Já que todos os elementos da nossa realidade estão presentes no mundo invertido. Só que de uma forma mais destruída, digamos assim. Mas, pra mim, essa teoria não faz muito sentido. Então, esses são os dois primeiros. E o terceiro é que não seja nada. Pode ser que seja apenas um relógio. E pronto. Mas, eu acho que não. Eu acho que deve ser uma referência, realmente, à questão do tempo no mundo invertido. Mas, por enquanto, a gente não tem nada oficial. É apenas teoria mesmo. No geral, esse foi um trailer pra dar um gostinho. Foi um teaser pra dar um gostinho. Ainda não temos um trailer oficial. Um dia oficial, né? Pra Stranger Things. Mas, já sabemos, tanto por divulgação de imagem, quanto pelos teasers anteriores, que essa temporada não tá pra brincadeira. Vai ser uma vibe mais terror, sim. Uma vibe mais pesada. Tem muitas perguntas não respondidas, principalmente relacionadas ao laboratório. A toda a questão de como o mundo invertido apareceu pela primeira vez. Pode ser que essa temporada traga respostas para isso, sim. Mas, no mais, a gente fica só esperando. Eu quero que você comente aqui se você viu alguma coisa nesse trailer que eu não comentei. Um beijo. E até a próxima.